Se você procura por um modelo tradicional de sofá, com design elegante, temos aqui uma ótima opção. O conjunto é composto por um sofá de dois lugares com 1,30 m de largura, e o outro sofá maior, de três lugares, tem 1,70 m. Eles possuem encostos fixos e firmes, preenchidos de poliéster siliconado. E aqui no assento tem espuma D28 e percintas elásticas que auxiliam na sustentação e conforto. E o tecido veludo de toque macio encerra com chave de ouro as características desse modelo incrível. Está esperando o que para garantir o seu? Disponível também em outras cores. Acesse nosso site e faça já sua reserva. Acesse nosso site e faça já sua reserva.